Yo, são para o nosso puto Jemba que levou um tiro na cabeça injustamente Puto inocente Yeah, esse é para ti bro Fica bem, estaremos contigo a todo momento Infelizmente acontece, mas é a nossa vida bro Mas és forte e vais resistir Jemba fica com nós Jemba fica com nós Jemba fica com nós Com nós Jemba fica com nós Jemba fica com nós Jemba fica com nós Com nós Nem puto que é boi, buta fica e é com nós Nigga boa e forte que deixa nos povos choras Puto talentoso, bom moço, equivocam mais Cabo, fuma, bebe e cigano traz problemãs Que é a bala de rejada, confusão e a puto estala A nossa está com boa para moda e boa, a nossa pingala Bufi de cor e disco de cigano, cor e mans Papi é niga, a nossa niga escreve ou biba o voz Jemba fica com nós Bala errada, tinha que atingir os moços Barulho de balão de água, era tiro no rosto Cigano, pataqueiro, buta, mete o pé na poço Jemba fica com nós Jemba fica com nós Jemba fica com nós Com nós Puto inocente, promaticado e valente E não acredito que o destino fez tudo acontecer E não consigo achar ponto de razão para perceber Porque há tanta qualidade A vida é cheia de felicidade Momentos de angústia e sofrimento Grande dor, puto de valor Ninguém te quer perder, só tu tens de viver Vais a aguentar e nós temos de acreditar A realidade mistra em que estamos a viver O que me custa amado é de ver que antes de aparecer Nigas que matam as niggas para derem consciência descansada O amor de hoje em dia já está muito avançado Jemba fica com nós 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 Não desistes, quero que faças isto Desfaço, não posso, nem consigo acreditar Como e há pessoas que conseguem disparar Não há, não existe, nem contra uma explicação Jocou-me no coração, a notícia dos jornais Comportam-se como iracionais Não têm capacidade de pensar, de refletir Sem agir, para que ninguém ferir O mundo perdido, isto é crime, um crime punido O que fizeste para me ser este castigo Que há a Coreia, futebol corto na tua veia Não te podes deixar levar por uma teia Uma teia que é um hospital, momento que estás a passar também Lá, passei mal, tens uma coisa especial Algo que te espera, o futuro, vais por ultrapassar Este momento tão duro, o apoio não vai faltar Quem é de mim, quer, dos teus amigos Eu sou, só te quero ajudar Para que bem, possas ficar Jemba Yo puto Jemba, estamos contigo À tua espera, até o fim Vais melhorar rapidamente, para vir para a street, porra Ya, sabes como é que é? Podes contar sempre connosco O Sporting precisa de ti Estou só, se estouras mais, tento no coração Zone CBR Squad DJ Ja Tchau